Olá, boa noite. Boa noite. Emprego garantido. Mesmo em meio à crise, alguns setores continuam abrindo postos de trabalho. Pesquisadores gaúchos desenvolvem tecnologia para a produção de energia a partir de algas. Justiça determina a desocupação do centro administrativo do Estado. E a fotografia como instrumento de ensino e cidadania em uma escola em Caxias do Sul. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior. A recessão que afeta a economia brasileira deixou milhares de pessoas desempregadas. Mas alguns setores mantêm fôlego para continuar abrindo postos de trabalho. As empresas buscam, claro, profissionais qualificados. E tem mais boa notícia. Para alguma dessas vagas não é preciso experiência. Confira na reportagem da TV Fevalhe. A procura por vagas de emprego cresce a cada dia. Aqui no síndio de Novo Hamburgo a procura é intensa. Nós temos sempre observado que as pessoas vêm durante o dia inteiro. Tem os horários mais acertados de entrega de fichas, onde a gente organiza as pessoas para o atendimento. Uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo mostra que mesmo em meia crise econômica, algumas profissões cresceram. Entre as que mais contrataram trabalhadores estão a de serviços de manutenção de edificações, operadores de telemarketing e recepcionistas. Nesta escola profissionalizante, o setor de telemarketing cresceu mais de 100% nos últimos nove meses. A intenção é continuar contratando. O setor aqui na informatize de telemarketing, ele cresceu em torno de 120%, né? Então, assim, temos intenção de expansão, sim. Em alguns casos, as empresas não estão exigindo experiência dos candidatos na hora de contratar. Cada profissional, ele não tem nenhuma formação básica para trabalhar no telemarketing, certo? Nós buscamos em cada pessoa características individuais, né? E como nós somos uma escola de conhecimento e damos treinamento, nós capacitamos eles, né? Para que possam estar trabalhando conosco. Tem muitas que não exigem experiência, né? Mas as empresas também têm colocado algumas limitações, às vezes de idade, ou só exige ou só homem ou só mulher, né? E dependendo do tipo de vaga, se é uma vaga mais técnica, daí sim a experiência é fundamental. Adriano, gerente de marketing da escola, acredita que neste momento de crise econômica, o investimento na empresa deve continuar fortalecido. É no momento de crise que a gente deve se destacar e nunca retrair, principalmente os investimentos. E esse que é o nosso principal posicionamento frente à crise. Continuar expandindo para poder qualificar e preparar mais pessoas para que saia dessa bola, né? Outra dica para quem está em busca de um novo emprego é se qualificar. A chance de efetivação cresce conforme o conhecimento que o candidato tem em diversas áreas. Quando nós estamos passando por um período de crise, de desemprego, muitas vezes as pessoas vão buscar, sim, ou uma qualificação para mudar de área ou para aprimorar aquilo que já vem fazendo no sentido de ser um profissional melhor, né? Um decreto estadual ampliou de 3,5 para 5 milhões de litros por ano o volume de produção para enquadrar as indústrias artesanais de cerveja no programa de benefícios fiscais. A medida que fixa a alíquota de ICMS na comercialização do produto em 12% tem como objetivo dar competitividade às empresas gaúchas em relação a outros estados. O benefício vale apenas para as vendas da indústria. No consumo final, a alíquota permanece em 25%, mais 2% destinado ao fundo social. Um exemplo do uso da tecnologia para preservar o meio ambiente vem de passo fundo. Pesquisadores da UPF desenvolveram o projeto de uma biorefinaria que aproveita recursos naturais na produção de combustíveis e energia. Aqui no Brasil, essas unidades usam principalmente cana-de-açúcar, milho, trigo ou soja na produção de etanol e bioeletricidade. Mas a iniciativa da Universidade Gaúcha utiliza outra matéria-prima, as algas. Os detalhes na reportagem da UPF TV. É aqui nesta estufa construída atrás do módulo 2 do UPF Parque que funciona a biorefinaria da Universidade. Para entender, biorefinaria é um sistema que faz parte da agenda da maioria dos países desenvolvidos e em desenvolvimento, como no caso o Brasil. E neste processo, para fazer o recurso virar energia, os cientistas utilizam matérias-primas das mais variadas. Soja para biocombustível, milho, trigo, cana-de-açúcar e algas para etanol. Normalmente, a espirulina tem 70% de proteínas. A espirulina é a microalga que a gente trabalha para essa finalidade. Uma microalga que tem muita proteína, ela é destinada mais à ração animal, mais ao uso na alimentação humana, porque o nutriente principal que está dentro da célula é proteína. Para a produção de biocombustíveis, a gente precisa ou mudar essa bioquímica da alga para acumular lipídio ou para acumular carboidrato. E esta espirulina, que a professora Luciane se refere, é cultivada nestes tanques dentro da estufa. Um sistema que tem várias etapas de processamento. Aqui são cinco tanques, mais estes dois recipientes menores. Juntos, eles auxiliam no estudo das algas. Chamada tecnicamente de biomassa, a espirulina é acompanhada de perto por uma equipe multiprofissional de estudantes. É gente da engenharia ambiental, de alimentos, do mestrado em ciência de alimentos. A Graziele, por exemplo, estuda o quanto a altura da água no tanque e a concentração de algas pode influenciar no aumento da porcentagem de carboidratos. Eu vou deixá-las mais próximas da luz, porque elas tenham esse contato e consigam crescer e aí sim acumular carboidratos. A alga, depois de retirada da biorrefinaria, vem para este laboratório que fica no CEPA, o Centro de Pesquisa em Alimentação da UPF. Aqui, ela é trabalhada para alcançar a meta de até 70% de percentual em carboidrato ou açúcar, necessário para uma boa produção de etanol. Quanto mais carboidrato a alga produzir, maior é a possibilidade dela ser usada como matéria-prima para combustível. O Brasil com todo esse potencial de insolação, de locais quentes, né, e a disponibilidade que a gente tem de água, né, então a gente precisa começar a pensar na utilização dessa tecnologia. A Procuradoria Geral do Estado comemorou decisão do Supremo Tribunal Federal que considerou inválidas as mudanças na lei de extinção da antiga companhia rio-grandense de laticínios. A batalha judicial se estendia desde o ano 2000, quando a Assembleia alterou o texto do Executivo sobre o destino dos bens da Corlac. Na época, os deputados determinaram a locação dos bens para cooperativas gaúchas. Com a decisão do STF, fica valendo a lei original que prevê a doação ou venda dos imóveis. A região leste terá uma sexta-feira de tempo encoberto. Em Porto Alegre, sol com muitas nuvens e névoa ao amanhecer. A máxima chega aos 16 graus. O mesmo ocorre em Novo Hamburgo, onde à noite o tempo abre. A mínima vai ser de 8 graus. No litoral norte, sol com aumento de nebulosidade no decorrer do período. Máxima de 16 graus em Tramandaí. Veja ainda nesta edição, um clique para o conhecimento. Aulas de fotografia estimulam o senso crítico e motivam estudantes de Caxias do Sul a construir um novo olhar sobre o mundo. E no próximo bloco, depois de morte de colega, funcionários do aeroporto Salgado Filho fazem protesto por melhorias na segurança. É daqui a pouco. As temperaturas despencam no sul do estado nesta sexta-feira. Em Bagé, o dia será de sol com geada ao amanhecer. A mínima vai ser de 4 graus. Em Pelotas, situação semelhante, com aumento de nuvens a partir da tarde. Máxima de 14 graus. No litoral sul, o dia começa com sol e aumento de nuvens no decorrer do período. Mínima de 7 graus em Rio Grande. O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem não irá cobrar duas semanas de infrações por excesso de velocidade. A anistia compreende o período entre 1º e 14 de junho nas oito lombadas eletrônicas da RS-239 entre Novo Hamburgo e Itacoara e nos dois equipamentos da RS-155 em Ijuí. Durante o período, não houve o registro de infrações, pois o contrato com a empresa de tecnologia responsável pelo monitoramento havia terminado no dia 1º de junho. As autuações foram retomadas na quarta-feira. Um delegado e outros agentes públicos foram presos essa manhã em Alvorada, na região metropolitana. Eles são acusados de extorquir presos em flagrante e familiares com valores maiores do que o da fiança. A operação é do Ministério Público e da Polícia Civil. Um delegado de polícia, dois policiais civis e um comparsa foram presos preventivamente. Uma advogada e mais um policial militar aposentado, que fazem parte da quadrilha, estão foragidos. O grupo abordava os próprios presos em flagrante ou familiares, exigindo valores maiores do que a fiança oficial. Os valores envolviam lucros de 2 a 5 mil reais por plantão. Os familiares pagavam esse valor e o que era recolhido ao cofre do Estado era apenas parte desse valor. E o resto era desviado para essa organização criminosa. O diálogo, a exigência verbal ali no próprio balcão, uma vez, outra vez, depois na própria repartição, porque os familiares vão lá, vão querer saber como é que está o preço, levar algum alimento. Esses diálogos eram travados ali também, dentro do ambiente e fora do ambiente policial. O grupo cometia outras irregularidades, facilitando a clonagem ou a adulteração de carros e consultas a investigações em andamento. Além da perda da função pública por improbidade administrativa, os envolvidos são investigados por outros crimes, como a concussão, que é a exigência de valor indevido na função pública, organização criminosa e violação do sigilo profissional. O sequestro, que acabou na morte de uma funcionária do aeroporto Salgado Filho, motivou um protesto dos trabalhadores. Os aeroviários reivindicam mais segurança, que seria garantida por medidas como acesso gratuito ao estacionamento. Com faixas e cartazes, os funcionários do aeroporto pediam por mais segurança na região, principalmente na saída do trabalho. O protesto teve como principal motivação o crime de roubo seguido de sequestro, que acabou na morte de uma aeroviária. Mineia Santana Machado trabalhava nos balcões de informação da Infraero. Na sexta-feira do dia 10 de junho, ela encerrou o expediente por volta da meia-noite e se dirigiu ao seu carro, que estava estacionado no final desta via aqui. Do lado direito da rampa superior de embarque. Foi neste local que o crime aconteceu, conforme mostrou a câmera de vigilância do estabelecimento. O vídeo registrou a saída da vítima e a abordagem dos dois criminosos. O corpo da trabalhadora foi encontrado às margens da BR-386, na segunda-feira, no dia 13. A colega de Mineia está inconformada. Ela trabalhava das 18h às meia-noite e ela tinha como hábito chegar duas horas antes simplesmente para fazer companhia para a gente. Então, diariamente ela chegava e ficava ali comigo a partir das 4h da tarde. E ela era uma pessoa muito querida por todos, por todos. Vários fatores contribuem para colocar em risco a vida de trabalhadores e passageiros, segundo o presidente do Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre. Tem uma pessoa para cuidar de todas as câmeras. É impossível, são mais de 300 câmeras e ele tem uma pessoa. Era para ter no mínimo 5, 6. O estacionamento é algo que a gente cobra há pelo menos 10 anos para os trabalhadores. O sétimo andar, por exemplo, aqui de cima do estacionamento, fica vazio, fica as moscas. Ninguém ocupa. Em compensação, eles não cedem o estacionamento para os trabalhadores. E isso é uma questão que vem se levantando há muito tempo. Nos próximos dias, os aeroviários vão encaminhar um documento ao governador do estado e a Infraero, solicitando a abertura imediata de um posto policial. A Brigada Militar explica que já é feito um patrulhamento sistemático na área. A gente passa aqui e patrulha as imediações. Mas nem sempre a gente pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Nós temos algumas limitações e muitas demandas, né? Então, ele continua no nosso roteiro de trabalho, de prevenção, de patrulhamento, como ele vinha sendo feito. Em nota, a Infraero disse que conta com equipe de segurança contratada nos aeroportos para realizar a vigilância nas áreas do aeroporto. Caso os profissionais observem alguma atitude suspeita ou ação ilícita no saguão e, em outras áreas, acionam imediatamente as autoridades policiais. A CPFL Energia anunciou a compra da concessionária AES Sul. A distribuidora, que atua em 118 cidades das regiões metropolitana e centro-oeste do Rio Grande do Sul, fornece energia para 1 milhão e 300 mil clientes. O valor total da transação é de 1 bilhão e 700 milhões de reais. O negócio ainda depende de aprovação da Agência Nacional de Energia Elétrica, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, dos credores da AES Sul e de acionistas da CPFL. Se confirmado, a empresa, que já controla a RGE, será responsável pelo abastecimento de cerca de 70% dos consumidores gaúchos. O tempo continua firme no oeste do estado nesta sexta-feira. Na fronteira, em Uruguaiana, o dia começa com sol e algumas nuvens, máxima de 17 graus. Em São Borja, dia de sol e pouca nebulosidade, mas vai ter névoa ao amanhecer, mínima de 9 graus. A mesma situação em Alegrete, onde há grande variação de temperatura, mínima de 6 e máxima de 17 graus. Depois do intervalo, Justiça determina a desocupação do Centro Administrativo do Estado. E ainda as lentes que transformam. Projeto de fotografia estimula o conhecimento e olhar crítico de estudantes de Caxias do Sul. É em instantes. O tempo volta a ficar firme no norte do estado nesta sexta-feira. Na serra, dia de sol com algumas nuvens. Em Caxias do Sul, névoa ao amanhecer e mínima de 12 graus. Situação semelhante em Passo Fundo, onde as marcas chegam aos 17 graus. No noroeste do estado, dia de sol com poucas nuvens. O dia começa com neblina e a mínima vai ser de 8 graus em Ijuí. Cerca de 2 mil agricultores de diversos municípios do estado tomaram as ruas do centro de Caxias do Sul em protesto contra a reforma da Previdência. Conforme a Federação dos Trabalhadores na Agricultura, que coordenou a mobilização, a reforma prevê a elevação da idade para a aposentadoria de homens e mulheres do meio rural para 65 anos. Atualmente, a regra é 55 anos para mulheres e 60 para os homens. O grupo seguiu encaminhada até a agência do INSS, que foi invadida pelos agricultores. Os atendimentos não foram afetados. Após o pedido do governo, nova decisão determina a desocupação total do centro administrativo do estado. A justiça também fixou multa diária de 50 mil reais aos Cepers em caso de descumprimento. Um grupo de professores que permanece nas instalações não acatou decisão liminar anterior, que determinava apenas a liberação parcial do prédio. Estamos na entrada principal do centro administrativo Fernando Ferrari, onde funciona a maioria das secretarias estaduais. Hoje à tarde, a expectativa era que a Brigada Militar ajudasse na desocupação do prédio conforme uma liminar expedida pela Justiça. Mas isso não ocorreu. Os professores continuam no prédio e dizem que só vão desocupar depois que as negociações com o governo gaúcho forem retomadas. Eles também dizem que estão lá dentro sem água. De Porto Alegre para o 2ª edição, Anália Bart. Emergências superlotadas. Três dos principais hospitais da capital permanecem com restrições no atendimento. No Hospital de Clínicas estão 139 pacientes para 41 leitos. São atendidos apenas casos de risco extremo de morte. No Hospital São Lucas da PUC, há 30 pessoas para 13 vagas. Já o Hospital Santa Clara, vinculado à Santa Casa de Misericórdia, tem 28 pacientes para 24 leitos. No Hospital Conceição estão 129 pacientes para 64 leitos. Mas o atendimento é considerado normal. A sexta-feira segue com tempo firme na região central do estado. Em Santa Cruz do Sul, o dia vai ser de sol com algumas nuvens. As temperaturas não sobem muito. Máxima, de 17 graus. Mesma situação ocorre em Santa Maria, onde a mínima será de 9 graus. Em Cachoeira do Sul, dia de sol e pouca nebulosidade. As marcas chegam aos 17 graus. Um trabalho realizado com estudantes de Caxias do Sul, na Serra, leva conhecimento e incentiva os jovens em diversos aspectos. O projeto utiliza a fotografia como recurso de ensino nas aulas de educação artística. Mas, além das técnicas de foto, os alunos também desenvolvem o olhar e a cidadania através das lentes. A reportagem é da Ux TV. Celular em mãos, olhos na tela. Com a tecnologia, basta um clique para registrar qualquer momento. Mas como fazer com que essa recordação não se torne apenas mais um arquivo salvo no cartão e esquecido na memória? Pensando nisso, uma professora dessa escola estadual em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, desenvolveu um projeto dentro da disciplina de artes, onde os alunos não só aprendem a analisar, mas também conhecem a história e as técnicas da fotografia. A fotografia é usada nas aulas de artes como produto final, em função de uma releitura. E eu queria que eles conhecessem a história da fotografia, o funcionamento de uma câmera fotográfica, o fotografar, o perceber, o observar, o fotografar. O projeto existe desde 2008 e no ano seguinte rendeu a Rosângela o Troféu Nacional Educadora Nota 10. Desde então, alunos do oitavo ano colocam em prática o conteúdo aprendido na sala de aula. Unidos com seus próprios celulares e câmeras, eles buscam a cada imagem um novo significado. Tipo, eu aprendi que cada detalhe conta. Tipo, pequenas coisas podem mudar totalmente a interpretação da imagem. E a iniciativa tem gerado bons frutos. Além de vários alunos terem seguido a profissão graças ao projeto, outros estão dando os primeiros passos, ganhando concursos e aprimorando o olhar fotográfico. No começo eu tinha um pouco de medo porque eu achava que eu não seria capaz de aprender, não seria capaz de fotografar, mas ela tem uma paciência, explicou, ensinou e foi muito divertido. Como eu sempre gostei de fotografia, Para mim esse concurso foi um modo de eu poder, sei lá, expandir meus conhecimentos também. Sim, eu só quero que eles enxerguem, que eles percebam, que eles aprendam só isso. Essa é a minha preocupação, que eles comecem a perceber as coisas. E terminou sem acordo a reunião realizada hoje à tarde entre estudantes de escolas ocupadas e o governo do Estado. Ainda são pelo menos 80 escolas ocupadas em todo o Rio Grande do Sul, 16 delas em processo de desocupação. A reunião durou três horas e terminou com promessas de ambas as partes de buscar avanços até a próxima audiência, marcada para terça-feira que vem. O que houve de positivo na reunião é que houve um comprometimento indicativo dos estudantes em que nós vamos compatibilizar o direito de manifestação com o direito à educação. Os estudantes vão conversar com os alunos das suas escolas para que possam fazer as suas manifestações e para que aqueles que queiram assistir a aula possam assistir a aula. A audiência foi solicitada por estudantes de 18 escolas que discordam do acordo feito na última terça-feira de desocupação das escolas com o comprometimento por parte do Estado de adiar por seis meses a votação do PL44. Eles também pedem recursos para melhorias nas instituições de ensino. Na próxima terça-feira, o governo do Estado deve apresentar novas respostas às reivindicações dos estudantes. Até lá, o grupo vai percorrer cada escola e conversar sobre a possibilidade de liberação das instituições para a retomada das aulas. O uso da força policial foi um dos assuntos tratados no encontro. Ontem, estudantes entraram em confronto com a Brigada Militar e um grupo foi preso durante a ocupação na Secretaria da Fazenda. O governo se comprometeu a não forçar a retirada de estudantes das escolas até a próxima reunião. O governo se comprometeu em não haver mais repressão policial dentro das escolas e os estudantes serem descriminalizados, não serem incriminados por atitudes que são simplesmente manifestações. Que na legalidade brasileira, dentro da Constituição, é algo normal, algo comum e que é um direito de todo mundo. Nós voltamos amanhã às sete da noite com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã.